Estamos de volta com o seu programa Viver Mais. Hoje eu estou recebendo aqui um talento. Ele é considerado hoje um dos mais jovens jornalista do Brasil, fazendo o maior sucesso. Será que tem idade para fazer sucesso? Ou depende só do talento? Pois é, nós estamos recebendo aqui o Dudu Camargo, que vai falar sobre a sua experiência e a sua vida profissional. E também a gente vai tentar arrancar alguma coisinha dele da sua vida particular. Dudu, obrigado, viu? Prazer você estar aqui com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade de dividir um papo nessa sala tão gostosa aqui, com esse pessoal que assiste e brinda sempre você com uma grande audiência. Sei que o pessoal, principalmente das parabólicas, acompanha o seu programa em todo o Brasil e está sempre ligado aqui no Viver Mais, que é uma opção nas tardes maravilhosa. Pois é, Dudu, assim, a ideia sempre do programa é fazer um programa com qualidade de vida e, lógico, trazer também assuntos, bate-papos interessantes, com pessoas interessantes como você, né? Como é que você caiu nas graças desse homem tão fantástico e que todo mundo ama, Silvio Santos? Primeiro que é um prazer muito grande ter o carinho do Silvio Santos, que é um ícone da televisão brasileira e um ídolo pra mim, pra muita gente, até principalmente quem trabalha em televisão tem sempre Silvio Santos como ídolo. E ele, não só por ser um apresentador, mas também inspira muitos empresários por aí, porque ele é um empresário de muito sucesso. Então eu fico muito feliz de ter o carinho dele, amo e gosto muito de fazer televisão, comunicação é um amor, uma paixão que tenho muito grande e sempre estive envolvido com televisão, desde os meus nove anos de idade, quando comecei minha carreira artística. Começou com o quê? Comecei, na verdade, como modelo de passarela. Aí depois eu fui me envolvendo com o bastidor da televisão, comecei a gravar primeiro comerciais de televisão, foi através de agências, depois comecei a fazer meus primeiros trabalhos envolvido com apresentação, só que a apresentação mesmo de programa foi chegando ali com uns 14, 15 anos. Nos primeiros anos de carreira artística foi mais dedicado à atuação, dedicado à modelagem, porque com nove aninhos modelo mirim, né? Sim, mirim. Fazendo aí até desfile em passarela, cheguei a fazer. Meu primeiro trabalho foi desfile, né? Depois comecei a fazer trabalho como modelo, né? Fazendo catálogo de lojas e por aí vai. E respondendo com a pergunta em relação ao Silvio, vim conhecer o Silvio com meus 17 anos, que foi o momento em que eu tive a primeira conversa com o Silvio Santos, que foi algo magnífico e já era uma vontade, um sonho meu, porque eu já tinha essa vontade. Eu falei, não, hoje eu tenho que falar com o Silvio Santos. Como é que você chegou no Silvio? Então, eu já fazia alguns trabalhos no SBT como ator, né? Em algumas novelas, simulações, o Ratinho tinha um quadro que é Histórias que o Povo Conta, que dramatizava algumas situações. O próprio Gugu, quando apresentava o Domingo Legal, tinha uns quadros que aconteceu comigo, lendas urbanas, que detalhavam histórias que eram dramatizadas por atores. E aí eu comecei a fazer os primeiros trabalhos e comecei a ter contato com o bastidor do SBT lá dentro. Até que eu conheci num bastidor de uma gravação, o Silvio Santos. E tive alguns encontros depois, lá de dentro da emissora, até no próprio salão, onde ele corta o cabelo. Não só ele, até o presidente, o Michel Temer, corta cabelo lá, que é o Jassa. O Jassa. É. E aí eu sempre tive a vontade. Quer dizer, para conhecer o Silvio, você conhecia no Jassa. É, praticamente a maioria dos encontros foi no Jassa, mas cheguei a conhecer ele primeiro lá dentro do SBT, nas gravações que eu fazia. Com papo, batendo papo com ele lá no SBT ou não? Só cumprimentava? Não, cheguei a conversar um pouco, cheguei a conversar um pouco, mas as conversas mais extensas e definitivas aconteceram lá no salão do Jassa. Mas o que que acontece, para você ter uma ideia? Eu já tinha essa vontade, esse desejo de falar para o Silvio Santos, contar um pouco da minha história e da minha vontade. Mas você ia no Jassa para cortar seu cabelo ou porque você queria aproximar do Silvio Santos? Você sabe que eu vou revelar aqui um segredinho. Quem não conhece o Jassa vai analisar que é um simples cabeleireiro, mas na verdade o que acontece lá? São profissionais de qualidade, estou fazendo berçã aqui para o Jassa. E não só isso. Maravilhoso o Jassa. Lá tem um caputino espetacular, o melhor caputino que eu já tomei na minha vida foi lá no Jassa. É lá no Jassa. Está vendo? Não é só o corte de cabelo não. Lá também tem um caputino delicioso. Delicioso. É que é preparado da hora. E o primeiro contato que você teve assim mais próximo mês foi no Silvio, com o Silvio foi lá no Jassa. É, foi no Jassa, as conversas que tive com ele e sempre mostrando tudo o que eu já tinha feito e as minhas vontades de fazer dali para frente. Claro que tem muita gente que procura o Silvio no Jassa. Sim. Muita gente. Mas... Não é todo mundo que... Não é todo mundo. Nem tem tempo para isso, nem tem espaço. Exatamente. Exatamente. É verdade. E outra coisa, aí você começou no jornalismo lá dentro do SBT, muito jovem, né? É, você sabe que eu comecei a fazer uns trabalhos com ator dentro do SBT que eram através de agência. Só que na verdade eu comecei, em meu primeiro contrato que eu fixei com o SBT, foi fazendo aquele personagem. Hoje em dia o SBT tem um programa nas tardes que se chama Fofocalizando. Mas antes o programa se chamava Fofocando. Era com o Leão Lobo, com a Mama Brusqueta e tinha um personagem, que era um que usava um smokey e um saco na cabeça, que era conhecido como personagem Homem do Saco. Foi uma criação até do Silvio esse personagem. Sim. E aí eu comecei a fazer esse personagem, porque o Silvio falou assim, ou você pega as reportagens do programa para você entrevistar os famosos, ou você faz o Homem do Saco. Eu falei, como eu quero focar mais na apresentação, por mais que eu não vou mostrar meu rosto, eu vou seguir fazendo o Homem do Saco. E comecei a fazer o Homem do Saco. Mas era tudo pagamento de cachê. Depois eu consegui um contrato com o SBT e continuei fazendo o Homem do Saco e depois fui para o jornalismo, porque as manhãs do SBT não estavam indo tão bem de audiência. Eu levei uma ideia que o Silvio gostou, não só o Silvio, mas o telespectador gosta de novidade e eu trouxe essa novidade, um formato diferente, formato que o SBT precisava de manhã. Graças a Deus e graças ao seu carinho tem dado muito certo. E você está indo muito bem, né? Que bom, rapaz. Um menino de 19 anos, a gente fica tão feliz com isso, né? Apresentando, tomando frente de um programa de jornalismo de manhã no SBT e numa emissora, que é a segunda emissora do país. É verdade. E você sabe que quando eu peguei o horário, era terceiro lugar de audiência, porque hoje eu faço a faixa entre 6 da manhã e 7 e meia, né? Segunda a sexta-feira. Era uma faixa horária que a audiência era terceiro lugar, né? A Record e a Globo ficavam na frente e o SBT estava muito próximo de cair para o quarto lugar. A Band chegava a ameaçar o SBT. E aí eu peguei o horário, claro, que televisão não é num estalo. É tudo, aquela história que televisão é hábito, realmente é verdade. A conquista. A conquista. Então, tipo, no primeiro mês, um dia eu ia muito bem, outro dia... Normal. Dois dias mal, um dia bem, até que foi se consolidando e hoje teve um crescimento tão grande que hoje eu sou segundo lugar do horário. Já cheguei a ficar na frente da Globo no dia 1º de janeiro, inclusive, abri 2018, ficando na liderança. Isso é o máximo, né? E aí, segundo lugar todo dia com ampla vantagem. Por exemplo, dando o dobro da Record. Ultimamente eu tenho dado o dobro da Record na média. Tem provocado muito eles, porque, imagina, um jovem. Quando eu entrei no jornal, hoje eu estou com 19, mas quando eu entrei no jornal eu estava com 18. Imagine a Record perdendo a audiência ali daquela faixa horária para um garoto jovem de 18 anos que não tinha nome televisivo ainda e fazendo, conquistando a audiência. Olha, eu já vi falando, eu vi falando, não sei se é verdade, que a Record está te sondando. Isso é verdade ou é mentira? Eu acredito que possa ser verdade. Sondar, hein? Sondar. Ainda nada de proposta que me fizeram. Mas eu acredito que, possivelmente, mais para frente vai se ter uma sondagem, porque realmente o horário da Record está muito mal. A gente conseguiu esvaziar o público que estava com a Record, tirou aquele público de lá e trouxe para o SBT. Mas por quê? Você faz, você acha, lógico, seu carisma, seu talento, tudo isso pesa, né? Mas a Record também, nesse horário, expõe uma coisa muito pesada. O que você faz é uma coisa um pouco mais leve. É, não, mas você sabe que o pesado, esses assuntos policiais, essas notícias factuais, acabam atraindo o público. Antigamente, o jornal, quando não era apresentado, era apresentado pela Joyce e pela Karen, as duas jornalistas que faziam num formato de bancada, dava muita política, dava esporte, assuntos variados, um jornal mais clean, mais leve, mas que não se tinha audiência. Mas os assuntos policiais acabam dando audiência. Isso que eu fico impressionado. A Record leva e faz o factual muito bem e, mesmo assim, nós estamos ganhando dela e com uma estrutura inferior de equipe, de questão... Uma equipe pequena. Pequena, estrutura. A Record tem helicóptero em todos os estados, praticamente, entra ao vivo de todos os lugares. Mas televisão, aliás, televisão, acho que tem muito mais de talento, tá? E, às vezes, uma coisa que não precisa ser tão grandiosa, faz tanto sucesso. Você vê esse programa aí, que está há quantos anos no SPT, que é uma produção barata, mexicana, né? E quantos anos não está no ar, que é o infantil lá, que hoje não é infantil, que todo mundo assiste... O Chaves. O que é o Chaves. É, o Chaves faz muito sucesso. Faz muito sucesso, você vê. Não tem uma... Essa coisa... Por que tem helicóptero, tem uma superprodução? Às vezes, tudo isso é muito bobagem, né? O arroz e feijão bem feito resolve tudo, né? Sim, sim. A simplicidade. Às vezes, o pessoal quer inventar muito em televisão e o simples acaba dando resultado. Você não vê, por exemplo, o Geraldo lá na Record, com aquelas matérias, contando simplesmente as histórias, né? E dando uma audiência incrível, porque é o simples dando audiência. Dando audiência. Isso que é bacana. Você tem medo, assim, de ficar... Você é um menino de 19 anos, fazendo esse tipo de jornal, você continuar só nessa linha ou isso não te incomoda de maneira alguma? Você sabe por que não me incomoda? Primeiro que eu gosto de fazer o jornal, gosto de informar as pessoas. Já me acostumei nessa dinâmica. É um jornal ao vivo, onde eu improviso muito. Onde se tem diversos assuntos que eu consigo trabalhar, não só os assuntos policiais, assuntos mais leves também. A gente fala de algumas coisas que estão surgindo aí na moda, músicas e tudo mais. Só que as pessoas, e muitas vezes até diretores de televisão, me param e falam, Dudu, você está fazendo jornal, certo? Você faz muito bem. Mas você também leva jeito para o auditório. Você leva jeito para o entretenimento. Eu acho que futuramente você deve fazer isso. Estou aguardando a oportunidade. Mas tudo tem seu tempo. E eu acredito que, pelas pessoas enxergarem também esse outro caminho, não vão ficar só naquilo. Ah, o Dudu é um apresentador só de telejornal policial. Não. Eu tenho um outro leque, uma outra abrangência. E isso o público consegue enxergar. Por isso eu não tenho medo de ficar carimbado assim como uma marca de jornalista policial, como é o caso do Datena, por exemplo. O Datena, você não enxerga ele fazendo um programa de auditório. O Dudu Camargo você já consegue enxergar. É verdade, é verdade. Você pode mostrar isso mostrando, fazendo. É claro. Por exemplo, quando eu participei do Teleton, que é uma oportunidade que eu tive de comandar um auditório ali no palco, estava marcado para eu ficar no palco meia hora. Mas o diretor acabou esticando, eu acabei ficando no palco uma hora e meia no ao vivo. Porque foi rendendo na audiência. Você lembra do Fatioli, quando começou lá na Record, que tinha que ter programa de manhã? Eu assistia, que era a minha época de escola, que eu acordava cedo. Era praticamente no seu horário, né? É. É, ele pegava da igreja e o programa dava traço. Exatamente, pegava do traço. Do traço. E aí eles me convidaram, que eu fazia lá uma medicina natural, eles me convidaram e eu comecei a fazer uma vez por semana. Tá? Um quadro de 20 minutos. Você fazia ao vivo ou era uma matéria? Gravado, gravado. É matéria gravada. Aí, de uma vez por semana, eles começaram a colocar duas, três. Eu entrava, o programa chegava, que estava dando traço, ele pulava para cinco, seis. Sim. Eu acompanhava. Então, quer dizer, era dentro de um quadro, de um programa pesado, mas eu ia lá e falava de uma coisa mais leve. Mas também a pessoa gosta de tudo isso. Exatamente. Que dá para dar essa mexida e deixar o programa mais leve e agradar todo mundo. Você não acha isso? Eu acho isso. Até porque jornal, ele está lá para informar. Se você leva uma pauta informativa, mesmo que for uma receita, você está informando as pessoas de como realizar e como fazer e executar aquela culinária ou aquela receita. E isso é muito importante. As pessoas acabam enxergando o jornal simplesmente, ah, eu chamo a notícia e entra a reportagem. Não, você pode explorar de uma forma diferente. E isso acaba sendo a novidade que o público vai gostar e que vai virar uma opção decente, uma opção legal para o público no horário. O Wagner Montes está fazendo isso, o Wagner Montes, meu amigo, a Sônia Lima, está fazendo isso no Rio de Janeiro. Mas você sabe que ele está levando o pau do Camargo todo dia lá no Rio de Janeiro. Nós estamos dando segundo lugar, inclusive a Record jogou ele para de manhã. Isso mesmo. Ele estava, me parece, em um outro horário. Jogou ele para de manhã, eu entro no ar às seis, ele entra às seis e meia, eu concorro com ele apenas meia hora. Mas nessa meia hora, desde o dia que ele estreou, ele não ganhou nem um dia. E olha que o Wagner, você conhece bem, ele é um homem muito forte no Rio de Janeiro. Muito. Graças a Deus, os cariocas me prestigiam bastante com o carinho da audiência. Mas é uma concorrência sadia, eu brinco aqui, mas gosto e admiro muito o Wagner. E tem espaço para todo mundo, isso é bobagem. Tem, claro, claro. Outra coisa, Dudu, as pessoas falam, Dudu imita muito o Silvio Santos. Eu vou falar para vocês, eu conheço ele fora da televisão, tá? É o jeito dele. E outra coisa, não é imitar. Foi uma coincidência de você aparecer um pouco a forma de falar com o Silvio. Mas isso é uma coisa muito boa, né? É. Você sabe que... Não é só você que fala isso, não. Muitos amigos que já me conhecem há anos, que estudaram comigo, eles ficam indignados. Quando eles veem lá alguns comentários, nossa, Dudu Camargo está imitando o Silvio Santos. Eles ficam indignados, porque eles me conhecem e sabem que esse é realmente o meu jeito. A gente te conhece fora de cena. Exatamente, exatamente. Tem vontade de voltar a ser ator? Olha, se surgiu o convite, por que não? É uma experiência boa. Se bem que o meu amor, minha paixão maior é a comunicação, a apresentação. Dudu, você sabe que televisão a gente tem um tempo curto, mas eu adorei te receber aqui. Volta mais vezes, tá? Fiquei feliz de bater esse papo com você e dividir algumas experiências com o público de casa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho